Alívio na Líbia. As facções em confronto no país do norte da África chegaram ao acordo de cessar fogo nesta sexta-feira. O compromisso ocorre sobre as negociações em Genebra, com mediações das Nações Unidas. Hoje é um grande dia para o povo líbio. Às 11h15 desta manhã, aqui na sede da ONU em Genebra, duas delegações líbias, nas conversações da Comissão Militar Conjunta, assinaram um acordo total, nacional e permanente, de cessar fogo. O acordo tem efeito imediato. A assinatura do tratado foi no Palácio das Nações Unidas de Genebra e a cerimônia durou dez minutos. As partes líbias e a diretora da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia, Stephanie Williams, participaram na cerimônia. A Líbia sofre com a violência e o caos desde a queda do regime Muammar Gaddafi em 2011. Atualmente, o país é cenário de um conflito entre o governo de União Nacional, reconhecido pela ONU e com sede em Trípoli, e o marechal Khalifa Haftar, que domina o leste e parte do sul do país.